Curto, vejo algum... algum Teclo 3, tipo um Special, tipo um Airstrike, ou seja... Olha, tem, tem, tem... Blue Torch! Blue Torch! Já foi o gajo que eu matei, é isso que eu estava a dizer, tipo, por causa da coisa. Temos que ir. Toma, capta, toma, capta, toma. Pega isso para ti, já que vos ajudeu. Ora, venha, anda, venha, venha, venha... Mano, vamos, vamos apanhar cá, vamos apanhar o carro. Não, temos aqui nenhuma, temos que ir comprar um. Vamos, vamos comprar, vamos comprar, vamos comprar. Ok, então aqui é botes à minha frente, eu vou matar-los a todos. Já, estão-se a chegar perto. Posição agora, fique firme lá embaixo. Eu não tenho as três placas. Cuidemos de ir para acampar na torre. Não é preciso ir para subir para cima, não? Sítio B, ok. Mas eles têm só alguns sítios onde possam entrar, estás a ver? Sim. Eles agora estão em cima de nós. Não comprei já o carro. Não comprei já o carro. Já recuardo, já recuardo, já recuardo. Já recuardo? Já. É temporário. Ok. Temporário, deve-se aproximar outra vez a seguir. Não sei já, mas a cena do coisa está sem flutuar. Como é que pode tender as nossas condições? Não tem plates? Vou comprar plates. Eu já estou a comprar plates. Compre, compre-me a tal mal-assist. Já comprei. Já está a ter no chão. Mal está no chão. Obrigado. Assim posso apanhar mais plates. Ok, tenho aqui uma máscara dourada, adicionado se alguém precisar. Alguém precisa de plates? Ok, nível 2, nível 2, nível 2, eu estou ali, todo carro, todo carro, todo carro, tem um da estrada Onde é que ele foi? Está ali, está ali Acho eu, que é ele Controla, 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 controla Está aqui atrás, neste morinho Controla Estou a puxar pela direita Estou a ouvi-lo aqui à minha volta Está ao pé de mim Está comigo, está comigo Sentir, 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 está puxar pela esquerda Um, um down, estou a puxar pela direita São quantos, são quantos? Dois Dois down Vou faltar um mais lá atrás Está aqui daqui Vai aparecer aqui, olha Puxa, Curum Não fiques, não fiques incunado Não, 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 eu estava a dar a volta, eu estava a dar a volta, man O cara, o Ru fez bem, o Curvil jogou comigo, mano Keep trying, mates, keep trying Como é que estavas a pouco tempo? É que na minha perspectiva, eu vi-te parado Não, 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 não estava a preocupar de parado Sim, mantenha seus olhos abertos Eu acho que a maneira mais fácil de entrar é por trás Estão a abrir um cofre. Eles estão a abrir este. O cofre fica aqui por cima desta sala. Eu tenho três por trás. Eu tenho flash. Correr aqui atrás. Ali em cima. São dois. Ele está lá. Ele está lá naquele cantinho. É só dois? São dois. Tem um doll. Ele está aqui no cantinho com o mesmo. Juntamente com o mesmo. Os botes. Os botes. Estão a fudir esta merda. Ele está lá naquele cantinho. 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 Um pouco. Ele está lá naquele cantinho. Está lá naquele cantinho. Campeon. его está lá naquele cantinho. Na porta, na porta, na porta. Estou vivo aí? É, também eu. Você não está morto ainda, se mova! Alma! Vem aqui buscar o pleito, vem aqui buscar o pleito. Vem aqui buscar o pleito rápido. Venham aí. Vai, vai, bora. Venham eles. É isso que eu quero. Venham eles. É isso que eu quero. É isso que eu quero. Deixa alguma coisa para mim, chaco. Toma, toma. Eu leve, leve. Eu só estou a apanhar ele coisa de loot. Preciso de uma caixa de bala, se alguém tiver alguma casa precise de meter no chão para mim. Tu queres que eu mete uma no chão? Não, não, não. Quero ficar com uma no meu inventário. Então toma, toma, toma. Está aqui uma, está aqui uma, está aqui uma. Thank you. You're welcome. Um traço. Esse cara tem alguma mais? Onde é? 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 Nós temos mochilas grandes? Onde é? Onde é? Eu não. Não, só tens medias. Ok, venham eles. Venham eles, filhos da mãe. Eu não tenho grande nada. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Tipo, eu não tenho, não tenho nada. Eles podem estar por baixo. Eles podem estar por baixo ou coisa. Não fiquem nos sítios mais óbvios, que é nos cantos. Auspocer. Por quê? Por quê? Por quê tenham um atrás de mim? Por que temos todos ao lado direito? Olha o coração. Faltou. Ui. Eles estão aqui. Eles já estão cá dentro. Olha os três deles. Tão aqui na fortaleza, irmão. Ah, assim? Não me digas. E vocês vão entrar ou querem um convite? Vocês estão a ver a porta principal ou não estão? Ok, estou a ver a porta dos traseiros. Isso é um erro, devia estar aqui em cima mas do outro lado, porque assim estamos todos aqui ao pé. Todos os caminhos vão andar aqui. Sabes? Isso é um erro estratégico, estares a ir sozinho. Ok, daqui a dois minutos e vinte se eles não entrarem já vamos deixar de estar atagados. Eles vão ter que entrar. Na porta principal. Ok, passam na porta. Eu tenho de ser quatro, saberes começar a subir? Pente aí comigo, eles estão a um que está para cima. Nas escadas, no tal. Não, não há entrada. Eu falei, eu sei. Não sei. Eles estão a uma pequena... Está lá fora. Está lá fora. Tem dois? Tem dois. Está lá fora ainda. A outra! A outra! São mais dois! Estes gajos tinham um 0 e 4! Eu não estava a contar com isso! Eu não estava a contar com isso! Agora estava mais a estar! Eu pus flash e não apareceu nada agora! Eu estou a ouvir, eu estou a ouvir! Eu consigo ouvir, veja! E aí! Que cheveu, está no fundo! Lá no fundo! Lá no fundo! Para eles ficarmos aqui. Lá no fundo! Lá no fundo! Lá no fundo! Sem поверх não! Um combate! Um combate! Um combate! Mais um do lado! Qual é o combate? Pegue! Pegue! Pegue ummm da arma! Cura! É o teu time! Estamos aqui no lado esquerdo e temos um Mc lollone. Ei! Vá aqui! Pôs ali uma mina Passa lá Aqui está a Stephar Mano, foda-se Do lado direito, estou a destruir os chutes Ela continua, ela foi para o lado esquerdo Eu pus aqui uma mina ao pé deste gajo Onde estão os chutes? Estão em chutes, mano Ele se botou onde? Low from one, as locks de segurança estão abertos Alegre ao chute, todos os personelos devem evacuar em 6 áreas imediatamente Os armários de responsáveis estão agora no site É uma taba da alta, não consegui perceber os passos É bom que caralho Ele foi para a esquerda Ela está sempre para a esquerda Tem aqui um gajo ao pé de mim Sim, sim Estou todo Curto Olha-me, oh meu f*** Está aqui um gajo comigo Está outro, está outro Ai, são bots É, é Eu ăn, eu ăn, eu ăn Eu morro, eu não tenho a jogagem Bots parecem players, mano Aqui mais um não metei aqui Estas são players Aqui, aqui dentro Aí dentro de um, curto, cuidado Os corpos estão aqui ainda. Vou puxar aqui a porta. Era bot. Era bot? Era bot? Era bot. Estou vivo aqui. Ok, vamos para o Corpo. Estamos muito longe do Corpo. Como vou para lá? Foda-se. Por que! Por que! Por que! Por onde? Ande cá, anda cá! Só volte para trás. Há um co-do-ra onde vocês estão indo, para a esquerda. Está aí. Estou morto. Estou morto. Mataste-te. Estou a correr, estou a correr. Pode ser puxar por trás. Capitão, vem para aqui, vem para aqui. Caga nisso. Não posso. Se eu não, se eu não fico aqui a proteger-vos as costas, vocês vão todos voar com eles. Não sei eu. Uou, 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 uou. Tem barulho para mim. Tem barulho para mim. Um caralho. Ah, como caralho. Isto são os botes todos? Parece. Preciso mais uma arma. Eu só tenho duas. Aqui, está aqui. Vem apanhar estas armas aqui. Já tenho, já tenho, já tenho. Só tenho munições, vai. Deixa-me dar uma trinca na... Deixa-me dar uma trinca na Santos. Ok, bot. Eu posso pegar uma arma melhor. Não tem na minha mochila. Ah, este era bot. Não, vai para aí. Nem sei, parece que é o avançado. Veja, escordor aqui é o que dá para a garagem. Não, 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 não. Para cima, para cima. Aqui não sei. Para cima, para cima. Ok. Acho que é para cima, temos que ir para cima, acho eu. Não é? Ah, esta porta aqui em cima abriu. A porta é vir baixo, baixo. Aqui, andando para aqui. Não percebo nada deste mapa. Mano, estávamos a entrar para a garagem. Não, não, não. Para cima, para cima. Para cima, para cima. Para cima, para cima, para cima. Subi as caixas, para cima. Mas por cima... Se a nhà para sair... ...to daqui leva as boas armas, já disse. Ah, está fechada, está fechada. Tu não consegues sair daqui... Ah, estou nesse caso, preciso das chaves para entrar aqui... O que é isto aqui? Isto aqui é o ginásio Estou desculpando Estou desculpando Acho que estou indo para o caminho certo Está aqui botes Mano acho que nós viemos cuidar ao mesmo sitio Estou legal Está aqui uma escada Supostamente Quer dizer, só justamente devia estar aqui uma escada 3 minutos A melhor é já sairmos? Isto é o nosso paname Isto é o nosso paname Isto é parecido Não me digas que precisamos das chaves para entrar lá em cima Eu acho que sim precisamos das chaves Então mas precisamos de uma chave estamos fodidos É lock door, abri aqui uma sala Isto não tem sentido Isto não tem sentido, ter uma chave para sair Não tem sentido Ele está a unlock door Sim Ata, ata, ata Bote aí para trás Bote aí para trás Um tiro mais ou mais Mais ou mais Mais ou mais Já pode aparecer outro Não se preocupe Não se preocupe Estão fechados ainda Essa sala eu consegui dar um lock nessa sala aí Temos que continuar por essa porta Não sei o que é que ela há Ela há as nível 3 Ande aqui para dentro Ande aqui para dentro Até fecha a porta Ok, vou abrir aqui Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado na frente Chute 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 Aqui é para sair O que temos por aqui? Mas e a grande das cubicos aqui, mano Safe Não vai para aí E agora Você está aí Não vai para lá Não tem ajuda Não tem ajuda Ah, por acaso tem aqui um. Capitão, toma um. Olha, fui espalhado. Não, é normal. O que é que eu tenho safe? Ah, vai tu ver? Dinheiro, não tenho nada. Tem armas quitadas, se quiserem. Ah, é, é, passei a ver aí, mas já. Era um. Oi! Trouxe uma quimera. Está aqui, está aqui na janela, está aqui na janela. Calma, 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 calma. Calma, 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 calma. Temo cheio, temo cheio. Falta um minuto. 40 segundos. Tá bom. Olha, eu tenho um green SS card. Ok, temes que ir para os elevadores. É, temes que ir para os elevadores. Tá, apressa, 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 apressa. Ah, é no mapa. Tem que estar no mapa. Tá, apressa aqui. Ai, ai, ai. Cross, 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 cross. Temo que ter de puxar para aqui. Ah, eu uso o meu. Eu uso a pistola, eu uso a pistola, eu uso a pistola. Dá a cabeça, dá a cabeça, dá a cabeça. Eu uso a pistola. Estou usando a pistola. Vou meter aqui em balas. Cross, vai. Caralho. É roubo, é roubo, é roubo, é roubo. Vou meter. Tá, eu uso oi. É roubo. É roubo, é roubo. Temes que ir para os próximos. Vamos. Vamos para os próximos. No! Vamos para os próximos. Vamos para o meu! Não! Não! Não!laughs a severity! Tá tinha todos.. Foi até aqui um gajo com um shot. Você está a puxar, está a puxar-vos. Espera aí. Puxaste na porta. Oh, está aí. Capta. Entrei, entrei. Oh, estou ok. Não, eu fechei a... Eu fechei a porta por causa que o gajo ia nos puxar. Estás a ver? Estava sentindo aí, estava todo subido. Que foda-se gajo que era aí. Não, eles começam a ficar cada vez mais foda-se. Não se preocupe, você ainda não está terminado. Ah, eu preciso mais. Eu tenho que começar a... Ai, mano, foda-se. Não estou a ver a ponta de um corno. Venham, 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 venham. Para que onde eu estou? Venham, venham, venham. O caminho está a cair. Curo, curo. E a pivot onde agora? Curo, curo, curo. Eu não sei. Eu fgo água. Pô! Estamos pelo lado do posto onde tu fostos. Tu estas miscadas? Não, 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 não. Tens que aqui, amanhã! Será que... Ok, já conseguimos abrir isto? Tivemos uma mascara laranja Bora para o elevador Bora para o elevador 20 metros 5 metros Eu tenho aqui mascares Toma toma Não mas é para o Curo que não tem mascares Esparta o elevador que nunca mais chega 10 segundos e esta merda vai fechar em 20 Toma outra Toma outra Também eu também Bora Estás a gozar Estás a gozar Estás a gozar É muito tempo A fechar a merda das portas Isto é tanga Vamos perder a mesma vez O jogo não vai contar Que ganhamos isto Conseguimos Caraca F*** 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 F***